Depois de Caio Castro se pronunciar sobre o fim do namoro com Grazi Massafera, que acabou há quase dois meses, ainda provoca curiosidade no público. E a cada pequeno sinal, os fãs já ficam enlouquecidos. Como aconteceu com o gato? Em setembro, Grazi postou uma foto ao lado do seu bicho de estimação e escreveu simplesmente dizendo Meu gato! Acontece que na mesma época, Caio gravou um vídeo fazendo Grazi e o que chamou a atenção foi ver o mesmo gato atrás. Mas apesar de surgir várias suposições de um possível retorno, parece que a fila andou para Grazi. Pelo menos é o que afirma o jornalista Léo Dias. E o eleito seria o bonitão Alexandre Machafer, diretor e produtor. E ao que parece, Alexandre tem muita coisa em comum com atriz. Praias, viagens, natureza e exercícios. Olha, essa mulher tem um bom gosto. Agora é só esperar para ver se tem a confirmação. Tchau, tchau. Tchau.